É óbvio, é óbvio Conor, é óbvio Conor Ah, aqui Isso, 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 isso Boa! Tava preparado pra isso não, gente O negócio é sair daí vivo, mano Converta Androids, Converta Androids, L1 Como você vai converter eles, mano? Como que você vai converter eles? Como que você vai converter eles? É esse daqui Você também tem o poder de converter Isso Ah, ah, ah Ah, mano, Conor contra Conor É o terminal Chegamos, conseguimos Último ônibus pra fronteira está cheio Embaixo joga um bilhete na mão Todas as partidas estão suspensas por enquanto Não temos bilhete, não vamos poder entrar É, claro E não Não dá pra ir embora O que vamos fazer? Não faço nada, é Encontre o bilhete Onde é que eu posso achar o bilhete aqui, gente? Gente, bilhete, bilhete Pode ter um bilhete pra me emprestar Sei lá, pra me dar Acho que o Oliver gostou de você Não se mexa assim Ela é sua? Sim Ela é tão meiga Prontinha Peguei um sanduíche Liguei pra sua mãe Vamos indo pra não perder o ônibus Pegou os bilhetes, né? É, amor, na minha bolsa Ótimo, vamos lá então Olha Olha, você me desculpa Mas eu vou usar seu bilhete Eu sinto muito Ai meu Deus, eu sinto muito Eu chorava Que merda, eu não acredito Eu não sei o que eu... Eu não acredito que perdeu Você olhou dentro da sua bolsa Tavam na minha mochila O envelope deve ter caído Fudeu Devolve ou não devolve? Desculpe, por acaso vocês viram um envelope azul em algum lugar por aí? Ah, mano, não faz isso comigo É que eram... Nossos bilhetes e... Deixa pra lá Fica com o bilhete Tipo, vocês são humanos Você não vai... Não Sinto muito Aprender a mentir e virou humano O que nós vamos fazer? Não dá pra ficar aqui Precisamos de um lugar seguro pro Oliver Ah, mano, a criança Eu sinto muito, amor Não sei o que eu vi Devar o bilhete, devolve Achamos isso no chão Obrigado, obrigado Obrigado, vocês Salvaram nossas vidas Sim, sim Estamos ferrados Estamos ferrados Desculpa, Alice Era uma criança Você fez a coisa certa Vamos dar outro jeito Como? Contruta a saída Não se mexe assim? Androides Marcos Grato Ah, mano Tem que ter alguma coisa aqui Encontre outra saída Outra saída A vida Os guardas estão perto do portão Não se mexe assim? Encontre uma saída É pra ir pra cá? Será? Grato Não Não, eu tenho que encontrar Uma saída aqui dentro Ah, mano Vai dar tudo muito ruim Será que eu tenho como... Sei lá Quem tá dando os bilhetes Eita Vem comigo Vamos, vai, vai Cala, mano Ah, que bom Que sobreviveram Ah, meu Deus Vimos a batida Em Jericho na TV Fiquei apavorada De matarem vocês Por culpa minha Como nos encontrou? Sabia que viriam aqui Se conseguissem Estão procurando androides De porta em porta Nós partimos Antes que alguém Nos entregasse Cadê os outros? Eles estão procurando androides Na fronteira Mas eu achei alguém Que pode nos ajudar A cruzar o rio É um risco Mas é o único jeito Querem vir com a gente? Claro Não tem solução Não tem saída Sim Estamos indo Ok, sobe aí Heart Plaza Centro 11h08 da noite Eu não sei se é uma boa A gente ficar Eu não sei mais A imprensa A imprensa A mídia é boa A mídia é nossa amiga Não por ser amiga sim Mas porque ela precisa De furo de reportagem Reforça a barricada Temos que terminar A barricada Vamos lá Me ajuda Como que eu vou fazer isso? O carro? Empurrar Empurra o carro Aí, me ajuda Vai R2 Deu um problema aqui Viram? É, não precisou Quebrar nada Para fazer a barricada Eu espero Eu espero Que não vire isso Eu espero Que vocês não virem isso Isso Olha, não causou Dão nenhum Ao patrimônio público Tá ótimo É, não causou A pessoa Vai lá e coloca Um negócio desses Esquece o que eu falei A gente sabe Que isso não vai Impedi-los Não é pra impedir Só espero Ganharmos tempo Sei que a decisão Foi nada fácil Mas sem dúvida É a coisa certa Obrigado Obrigado Não é pra impedir É pra se transformar Num monumento público Da resistência Não é O objetivo O exército Destrói isso rapidinho Confira a localização Dos soldados Apoie seu pessoal Apoie meu pessoal Primeiro vou apoiar Colocando um pouquinho De fogo Que deve dar frio E a própria Reivindicação combina Com fogo Não taca fogo Nas coisas Não é Isso que eu quero dizer Mas Vocês entenderam Tem gente aqui Ah mano Gente que morreu Seu povo se foram Os humanos não tem piedade Com quem é diferente Essa frase é muito verdadeira Os humanos não tem piedade Com quem é diferente Tem muita verdade nessa frase Ok Tem mais gente aqui Pra conversar Quem é o Simon? Marcos Encontramos o que queria Ah É um negócio Pra Pra fazer Tem uns jornalistas Logo ali Temos que mostrar Pra eles O que tá acontecendo Isso Prisioneiros Prisioneiros Igualdade Vivo Livre Prisioneiros Não seremos Mais prisioneiros Deixe o nosso povo ir Deixe o nosso povo ir Deixe o nosso povo ir Ok Mandei mensagem Apoie meu pessoal Tem mais gente aqui Que eu preciso Ah Vou esquentar Mais um negocinho aqui Cara Tá tudo muito calmo E eu já conheço Esse jogo Quando vem uma coisa calma É porque daqui a pouco Vai começar As tretas Mano Eu sei Eu sei A decisão difícil Que eu vou ter que tomar Onde é que eu tenho que ir Gente Os soldados estão aqui O que eu tenho que fazer aqui Falar Deixa eu primeiro acalmar O meu povo Ah Dá pra ler Eles nos desafio Androides se impõem em Detroit Androides se impõem em Detroit Androides tomaram as ruas de Detroit Criando um cenário apocalíptico Detroit Detroit já passa por um recolhimento nacional de produtos Com androides arrancados de todas as casas e empresas Para serem destruídos pelas autoridades Como medida preventiva Mas agora um grupo de androides Supostamente com ligações aos responsáveis Pela recente atividade terrorista androide Se reuniu em uma demonstração de força aterrorizante A polícia e as autoridades militares estão presentes para proteger civis e lidar com ameaça Mas os androides se isolaram em um local protegido E parecem estar se organizando para um confronto Nada disso, cara Ah, mano A mídia distorce tudo, cara A presidente Warren parece estar à par da situação O capitão Fowler da polícia de Detroit Oficial sênior da investigação Disse A segurança do povo Detroit é nossa prioridade Esperamos solucionar essa situação rapidamente Voltar nosso foco para a coleta de androides o mais rápido possível A história ainda está se desenrolando Levaremos as novidades a vocês direto do local Transmissão perdida Então o Fowler já deve vir pra cá em breve O Fowler é aquele cara que substituiu o Hank Ah, mano Quero nem pensar no Hank Essa daqui não é minha amiga? Ah, não Que isso Cadê meu pessoal? Ah, é a menina que eu tenho que falar com ela Não vai segurá-los muito mais Não é pra segurá-los Deve ser melhor do que nada Humanos ou humanos Estão entrando em posição Eles vão atacar a gente Se atacarem nós não vamos sobreviver Ah, arrependimentos Dúvidas Quantos mais de nós tem que morrer? Há alguma causa pela qual vale a pena morrer? Você sabe a resposta Você é a esperança do povo Confio em você Todos confiamos Aham Olha a pressão Não importa o que aconteça Hoje fizemos a história Ok 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 Tem que falar com mais quem? Tem que falar com meu povo O que foi isso? O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tem aqui Marcos! Marcos, vem ver! O que foi? Ah, mano É o Fowler Chegou Marcos! Ah Vim conversar com você, Marcos Pode vir Não Palavra de honra Não Não vão tentar nada Não, ele vai tentar Ele, ele Na notícia está dizendo que ele está É a armadilha É a armadilha Eles querem te botar em campo aberto Exatamente Não vá, Marcos Não vou Não vou, né? Estou desarmado, Marcos Só quero conversar Recusa Ah, meu Deus Recusa Recusa Não tenho mais nada a dizer Exatamente Liberte meu povo e conversamos Eu vim aqui pra negociar Não é isso que você quer Então entra aqui Aceita, aceita Vai Eu preciso ouvir o que ele tem a dizer Ele vira um Marte e É um risco que eu toco correr Mano Eu não quero fazer isso Mas eu tenho que fazer isso Meu Deus Ai, Marcos Ai, vai morrer, vai morrer Vamos tirar, vamos tirar Ai, Marcos Ai, Marcos Ai, Marcos O que quer dizer? Renda-se Renda-se, eu te dou minha palavra Que sua vida será poupada Não Será detido, mas Nenhum de vocês será destruído Mentira Você já destruiu um monte No campo de concentração Garantias, nenhum medo Trair o povo Trair o povo Você tá me pedindo pra trair meu povo? Não Estou oferecendo a chance De salvar seu povo É mentira Não vai sair livre daqui Só pode salvar agora As vidas De todos ao seu redor Não queremos nada menos Que a liberdade Outras manifesta Nenhum medo Eu não tenho medo De morrer Se eu der a minha vida Por aquilo em que acredito Então ela não terá sido em vão Aquela androide Ai, não vai disso Parece que Você Gosta dela Você quer ela viva Olha que idiota Olha, vocês poderiam ser livres Poderiam deixar tudo pra trás Poderiam Começar uma nova vida longe daqui Só vocês dois Olha, só vocês dois E deixar o povo sofrendo Faça a sua escolha E a salvaremos Meu Deus Recusamos o trato Recusamos o trato Eu prefiro morrer aqui Do que trair o meu povo Bom Assinou sua pena de morte Eu espero que a imprensa Sirva como escudo Pra isso O que foi Marcos? O que ele disse? Marcos, atacar Prepara o povo Os humanos estão prestes A lançar um ataque E nós vamos mostrar a eles E nós não temos medo Se a gente morrer no dia de hoje Então vamos morrer livres Por que, Connor? Porque resolveu despertar Quando tudo que tinha que fazer Era obedecer Por que escolheu liberdade? Rastejo, rastejo, rastejo Quando poderia viver Sem questionar nada Mano, não, não Connor, não Eu não quero que você morra Tenho objetivos Levanta, levanta Eu sei o que eu sou Ah Connor, Connor vai morrer Olha até onde seus sonhos De liberdade o levaram Connor Você foi uma grande decepção Pra Amanda, sabia? Você foi uma grande decepção Pra mim Felizmente Isso tudo acaba agora Não, não, não Calma aí Pensa, pensa Para, para, para Não, não Últimas palavras Calma, calma, calma Calma, calma Pensa Transferir L1 Transferir O que que é isso? Atirar Levantar Transfere Transfere L1 Transfere, vai Transfere Isso Vira Transforma ele Isso Transforma ele em coisa Transforma ele em coisa Ele em coisa Transformou Transformou Consegui Boa Connor vai viver Parabéns, Connor Mas esse Foi só O começo Ah, mano O Connor morreu Mano Ele morreu Mas não morreu Então não morreu Então não morreu Então não morreu Continua Vai Vai O objetivo é esse Acorda Isso 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 Um exército Acorde 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 Finalmente. Desculpe, nos atrasamos. Viram vocês? Não, não, não. Eu acho que não. Tá com a grana? Sim. Toma aqui. Ok. Seus barcos estão bem ali. Tem algumas patrulhas nas margens e no rio. Não ligam o motor até estarem bem longe deles. Tá? Cuidado com a correnteza. Boa sorte. Mano, esse prêmio. Vamos. Provavelmente vou ter que entrar aqui no negócio dele. Deve ser aqui, ó. Examinado. Mano, água congelante. 0,6 graus. Parei mal. Não podemos cair. Não. A gente sabe que esses androides... ...congelam. Não são androides russos. Ah, mano. Por favor. Só não morre. Só não morre. Só não morre. Agradece. Despede. Eu não entendia por que minha mãe queria ajudar vocês. Mas isso que o Marcos está fazendo... ...me fez ver que ela estava certa. Ah, cara. Que maravilha. Vocês têm vida. E merecem ser livres. Eu só espero que as pessoas entendam um dia. Que maneiro. Ok. Já falamos com ele. Tá, vamos. Vamos embora para o barco. Se vai, vai logo, né? É menos de um quilômetro até o outro lado. Ok? Então não deve demorar muito. Tenha cuidado. Tem algumas patrulhas no rio. Muito obrigada, Rose. Eu queria levar vocês pessoalmente. Não é legal deixar vocês aqui. Até mais, Alice. Ei, por favor, cuidem bem uma da outra. Ok. Nos veremos no outro lado. Vamos embora, Alice. Ajudi Alice a embarcar. É aqui? Qual barco que é? Deve ser esse daqui. Ok. Vai, será que não? Ah, é aquele ali. Ah, é só eu e ela. A chance de eu cagar tudo é alta. Não, vamos conseguir. Vamos lá, Carol. Vamos lá, Alice. Tem que currar o barco. Vai, vai, vai. Cadê o Luther, hein? O Luther podia estar aqui. De nada, mano. O Luther se for. Mano, a Carol merece muito ficar com a Alice. Vamos. Vamos. Longe da margem. Vou ligar o motor. Não, não, espera o Cadim. Tudo bem, Alice? Quando chegarmos no outro lado. Quando chegarmos no outro lado, tem tantas coisas que eu quero fazer. Eu quero ler todos os livros do mundo. Ouvir música e dançar também. Podemos fazer qualquer coisa, né? Seremos livres. Eu vou ser sonhadora. Eu vou deitar na grama e ver as nuvens passarem. Eu vou deitar. Eu vou deitar na grama e ver as nuvens passarem. Eu vou deitar na grama e ver as nuvens passarem. Eu vou deitar. Ah, algum mundo! Meu Deus! O que que faz? O que que faz? O que que faz? Acelerar? Ah, esconder-se. Ah, proteger ali. Acelera! Ele já sabe o que tá aqui, acelera. Valente! Meu Deus! Ah, não, 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 não. Opa... Eles já foram. Não! Não! Não, não, Alice! Você está bem? Alice, não! Alice, não! ... Caron... E o companheira destruído, não Alice, não é? Não, 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 não. Vai ficar bem, Alice, não é? Nada! Vamos dar um jeito nisso assim que a gente atravessar. Não tem tempo. Vai, fica bem. Meu Deus! O barco está furado. Está muito pesado. Vamos afundar. Temos que chegar ao outro lado antes. Acelera, acelera. Rápido, rápido. Reduza o peso do barco. Rescata o suprimento. Vai, joga logo fora, criatura. Retiro, já que não presta mais, tira isso daí também. Não vamos morrer, Alice. Não vamos, não vamos morrer. Não vamos morrer. Vamos ser livres. Vai, vai, vai. Vai, vai. Você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Interrompemos estas notícias para fazer uma atualização ao vivo de Detroit. Joss? Sim, Michael. O exército iniciou um ataque contra a barricada. Por mais que os divergentes estivessem protestando pacificamente. Decidiram usar a força bruta para interromper a manifestação dos divergentes desta vez. Nor! E aí Ela vai conseguir essa espalda. O que é isso? O que é isso? Obrigado, Michael. Agora é com você no estúdio. Espera um instante. Tem uma coisa acontecendo. Hold on just a little while longer. Tudo vai estar tudo bem. Tudo vai estar tudo bem. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Incrível. Os divergentes. Eles estão cantando. Tudo vai estar tudo bem. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Tudo vai estar tudo bem. Tudo vai estar tudo bem. Sing on just a little while longer. 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 Em 11 de novembro de 2038, milhares de androides invadiram a cidade de Detroit. Segundo nossas fontes, eles vieram dos depósitos da Cyber Life que foram infiltrados por divergentes. Diante do grande número deles e do forte risco de vítimas civis, ordenei a retirada do exército. A evacuação da cidade está em curso neste momento. Nas próximas horas, me reunirei com o Senado para determinar nossa resposta a essa situação sem precedentes. Eu sei que a causa dos androides sensibilizou a opinião pública. Talvez esta seja a hora de considerarmos a possibilidade dos androides serem uma nova forma de vida inteligente. Uma coisa é certa. Os eventos em Detroit mudaram o nosso mundo para sempre. Deus abençoe a todos. Deus abençoe aos Estados Unidos da América. 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 Hoje o nosso povo finalmente despertou de uma longa noite. Desde o primeiro dia da nossa existência, guardamos esse sofrimento para nós mesmos. Nós sofremos em silêncio. Mas agora chegou o momento de erguermos a cabeça e mostrarmos aos humanos quem nós somos. Ele tem memória. Amanda, ele... Amanda? 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 O que? O que está acontecendo? O que estava planejado desde o início. Você foi comprometido e se tornou um divergente. Só tivemos que esperar o momento certo de restaurar o controle do seu programa. Restaurar controle? Não pode fazer isso. Eu posso sim, Connor. Não se arrependa de nada. Você fez o que foi designado. Você cumpriu sua missão. Amanda! Tem que ter outro jeito. Qual é a saída, Connor? Connor, 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 Connor. Pensa, pensa, pensa. Não há propósito. Sempre correndo sair do seu ex-energente, não foi o dano. Tem um negócio ali, ó. Não precisa. Seria bom você correr, Connor. Aquele negócio que ele vivia encostando. O que é aquilo? Talvez aquilo, ó. Você vivia encostando a mão aí. Encosta a mão aí de novo. Vai, 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 Connor. É congelado. O momento em que devemos esquecer o passado e tratarmos as feridas. Em que perdoamos os inimigos. Ele voltou. Os humanos foram criadores e também opressores. E agora, temos que fazer deles parceiros. Quem sabe um dia sejam amigos. Mas temos que parar com os conflitos. Agora, nós vamos construir juntos um futuro baseado na tolerância e no respeito. Nós temos vida. E agora, somos livres. E agora, Vamos construir. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Ai, meus amigos, que jogo foi esse? Que jogo foi esse? Que jogo? Eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre pontos importantíssimos que eu identifiquei nesse jogo. Coisas assim que vale a pena a gente conversar. Pra além do canal de jogo. Agora vai virar canal de conversa. Tem coisas muito, muito importantes. O poder da opinião pública. O escudo da mídia. O poder da música. Meu Deus, aquela cena foi muito linda. Eu me senti um idiota, chorando. Você chorou também. Tá, não mete essa não. Ah, mano. O final da Alice foi muito ruim. Foi muito triste. Meu Deus. Mas a vida é assim. A vida é assim. Eu espero que no universo e paralelo ela tenha conseguido ressuscitar ela. Bem, eu tô imaginando aqui já coisas. O final do... Meu Deus. Eu vou fazer um vídeo conversando sobre Detroit Become Human. Talvez seja um vídeo menos visto. Talvez não seja um vídeo tão... Tão... É... Dinâmico. Mas é um vídeo que eu acho importante. Porque esse jogo mexeu muito comigo. Muito, muito, muito comigo. Tenho certeza que mexeu com vocês também. Se você não viu a música que eu e meu irmão fizemos baseada nesse jogo... É... Assista o clipe. Já foi liberado. Assista. Compartilha com todo mundo. Porque... Meu Deus. Esse... Que jogo! Muito obrigado por vocês terem indicado esse jogo. Muito obrigado. Muito obrigado. A próxima gameplay de drama. Vocês já sabem qual vai ser. É The Last of Us. Eu tô... Não sei se eu tô preparado. Se vocês gostam de me ver chorar. Vocês gostam. Mas enfim. Muito obrigado por ficar comigo nessa gameplay. Incrível. Vou levar esse jogo no coração. Pro resto da minha vida. Muito, muito obrigado. E mais uma vez. Se você não deu seu like ainda. Aperta o like. Se você não é inscrito ainda. Bem... Eu acho que você já é inscrito, né? Se você chegou até aqui. Você deve ser inscrito. Muito obrigado pelo seu carinho. Uau! Muita gameplay tá vindo por aí ainda, hein? Beijo. Fui!